e salve galera bem-vindos ao canal tio joi e hoje um vídeo sobre overclock tá aqui no seu computador utilizando aí a 3400g bom isso é mais um vlog tá então quero falar um pouco sobre isso minha experiência com overclock que vale a pena fazer ou não etc primeiro antes de qualquer coisa eu queria abrir o meu cpu z que essa versão aqui da s rock que é muito legal então poucas pessoas sabem que o cpu z tem um tema da s rock o phantom game muito legal esse tema da s rock ao clique no phantom game vou abrir o site da s rock né olha que legal então é um tema tema personalizado né muito legal mesmo esse tema aqui bom aqui mostra tudo direitinho ó como é que tá o a performance da sua máquina olha a a placa gráfica tá aqui ó em 200 e máxima 1400 tá eu vou pegar eu vou abrir um site agora tá quer explicar uma coisa vocês bem interessante e esse já é um site que eu já usei aqui no canal tá que eu comparo cpu 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 monkey tá já fiz vídeo sobre ele e eu vou abrir aqui o que eu vou abrir dois processadores aqui que é o 3 e 400g tá e o 2 e 400g o pessoal pergunta bastante tá no meu um box no meu inbox geralmente qual que é que ele deve escolher e tal se vale a pena comprar o 2 e 400g então esse tipo de site aqui ele te responde entendeu as suas perguntas de forma muito rápida muito simples né olha bem os dois e quatrocentos e três e quatrocentos muito parecidos né aqui tá mostrando que tem uma diferença de 100 megahertz só é pouco ó aqui a placa gráfica também é muito parecida notem ó 1.4 que é o 1.400 mhz né contra um 250 tá certo aqui ó memória 2 giga disse que é o máximo não é o máximo tem que aumentar isso é uma coisa que depende da placa mãe tá então a coisa aqui logo abaixo a gente tem outros diferenciais ó notem que a memória que ele compartilha é 2 900 e 3 mais uma coisa em comum a voltagem também é parecida ó tecnologia já mudou ó essa mudança aqui já dá outro resultado entendeu e acho que aí é que tá a grande diferença nessa questão tecnologia aqui então essa tecnologia aqui já é um diferencial né e o restante é muito parecido claro que tem uma diferença né aqui pede 100 mhz e aqui pede mais 175 tá não dá mais 1.4 275 mhz também aqui na placa gráfica né agora vamos mudar agora uma coisa uma coisa mais próxima vamos pegar aqui o 3200g então que é o que tá bombando e ainda hoje eu vi uma promo de 3200g 變 eu vi uma coisa aqui ó depois de 4200p né então eu vou te fazer um é a mesma, mas daí já baixa as frequências ali, né? Aqui. Essa questão aqui, ó. Shadows. Diminui. Diminui aqui. Tá. E mais uma. Só pra concluir aqui as comparações. Eu vou pegar aqui o gold. É, 5, 4. Vou colocar aqui Pentium. Que daí eu colocando o Pentium. Eu lembro qual é. Eu não vou lembrar qual é. É de 3.8. Que eu fiz a unboxing no canal aqui. É de 3.8. É Pentium G. É um G, tá? 5, 4, se não me engano. Vamos ver se a gente acha aqui. 44. 45. Não tô achando o 5, 4. Ó, o queridão não tá aqui. Mas esse Pentium de 3.8 3.5 É, não vai ter aqui. Pentium. Vamos colocar aqui gold. Que aí como é gold. Ah, agora sim. Tá aqui, ó. Não é esse. 3.8. Tá aqui. Esse aqui, ó. 5, 4.20, tá? Ó, vamos fazer essa treta aqui agora rolar. Tá. Essa aqui é a grande pergunta do pessoal, ó. Tá? Ele tem aqui um single core melhor. Ó, 3.8. Certo? Melhor. Ó, 10. Mas não tem turbo. Ele não é desbloqueado pra fazer turbo. Aqui diz o seguinte, ó. Que em um núcleo eu posso chegar até do 4.2. Em um núcleo. E em todos os núcleos 4, tá? Olha que interessante. Aqui eu posso ver que eu tenho 4 núcleos contra 2. Certo? Show de bola. Olha aqui, ó. Isso aqui é interessante. O Vega 1.4. Contra 0.35. Claro que com o turbo 1.5. O que que é o turbo? O turbo quando tá sendo utilizado quando tá em ação. Então ele perde aqui, ó. Pra 2. Pra 3.200. Pra 2.400G. Perde, ó. Ele perde nesse requisito. CPU geração, etc e tal, ó. Aqui tu vê que ele vai até 32GB porque ele compartilha a memória do computador. o que ele também faz até 16, na verdade, né? Aqui no Indus ele faz até 16. Olha os Shadows. Muito inferior, né? Então essas coisas aqui tudo acumula, né? Ele tem um clock mais baixo aqui. Ele tem menos isso aqui que eu não sei o que significa. Avançando aqui, ó. PC Express LANs, não sei. 12 contra 16. Voltagem. Ele ganha em 10 volts que é muito bom isso. Tá? Aqui tá o soquete dele. E é isso aí. Né? Logo abaixo a gente tem mais algumas algumas comparações, alguns comparativos, né? esse que tá zerado não vale, tá? Zerado não vale. Porque não fizeram teste no site aqui. Mas, ó. Os que tem valor a gente vê que ele tá perdendo aqui, ó. Em 7% no Cinebank. Perde em 7. Aqui no Multicore, claro que tem poucos núcleos, né? Ele perde aqui de 45 a 100. Ó. Single Precision não sei o que significa, mas deve ter alguma coisa a ver com a GPU, né? Ele já leva uma surra. Então, por isso que o Intel Pentium Gold eu indico pra quem quer fazer trabalhar ele com forma pra empresa, entendeu? É um computador empresarial. Que eu montei lá. Ele saía muito bem com programas de texto e coisa, mas pra games já não tem que ele mesmo desempenho. Ó. Outro CPU Mark, ó. Mesma coisa. 100% contra 5,3. Metade, entendeu? Então, essas são as tretas aí que acontecem. Queria mostrar isso aqui que eu acho interessante o pessoal conhecer a realidade aí. Então, tu pega hoje um... Tu pega hoje um... Eu vou voltar pra aquela... pra aquele comparativo que eu fiz antes ali do 3,200. porque eu não mostrei aqui embaixo a performance. 3,200. Pede 3,400. Tá? Aqui também. Mas ele... Ele já perde aqui 5% só. 5% do Cinebank. Esse aqui multicolio perdeu por mais porque o 3,200 tem 4 núcleos só. Tá? Não falei isso antes mas 4... 4 threads. 4 threads. 4 núcleos e 4 threads. Então, no multi ele não ganha. Não adianta. single core muito perto. Né? Multicore perde de novo. Aquele ping pong de multicore e single core, né? Single core fica perto multicore perde aquela coisa, né? Olha aí, ó. 20% a menos os resultados. Então, tem uma boa diferença. Mas não muito. Pro preço ser o dobro, né? Praticamente de um em outro. Tá, beleza? Vamos voltar para a área de trabalho. Então, o que acontece aqui? Aqui eu tô com ele. Eu tenho mais um programinha aqui, ó. Que é o MSI Afterburner. Eu vou falar sobre ele num vídeo separado, tá? Quero falar sobre ele. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Ó, essa aqui é o layout novo dele, tá? Padrão dessa versão beta que é mais recente. É muito comum o pessoal ver aí na internet esse programa com outras caras. Deixa eu abrir aqui. A interface vem diferente. Ó, alguma coisa nessa vibe aqui, ó. Tá? Alguma coisa nessa vibe aqui. É o que aparece. Geralmente. Tá? Então, troquei. Ele é bom de monitorar aqui, ó. Né? Eu também uso ele pra fazer ativar os FPS, lá. no game, tá? Entro aqui, ó. Aí eu coloco aqui, ó, o que eu quero na tela, que é a GPU, a VRAM. Eu coloco pouquíssimas coisas na tela quando eu tô gravando o gameplay. O uso da CPU, os quadros e tal. Vou deixar ele aqui porque eu quero mostrar outra coisa com ele. E tem um outro carinha, não, fechar por enquanto, que é o AMD Ryzen Master. Esse aqui é o programa que faz overclock. Tá? Esse programa aqui não é pra amador, tá? Tem que tomar muito cuidado na hora de usar ele. E eu mesmo, eu segui o tutorial da internet pra poder configurar ao meu gosto. E eu usei aí umas dicas do professor Ramos aqui do YouTube também. Cara bruxão, segui lá o que ele mostrou. Tudo de boa, tá? Bom, lembrando que aqui dizia o seguinte, ó, que eu posso ativar o turbo em um núcleo, o 3200, ó, trocou de lugar. Eu posso colocar em um núcleo até 3, 2, 4.2, tá? Em todos 4, tá? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu não vou aumentar só um núcleo não. Vou colocar em todos eles 4 aqui, tá? Lembrando que é uma série de configurações. Então, eu tenho que tomar alguns cuidados aqui. Antes de prosseguir, ó, gráfico, 200, máxima, 1400, tá? Aqui. CPU tá aqui, 3 e 100, tá dançando aqui nos 3 e pouquinho. Mas vai até 3.7 aqui, né? Tá parado, então tô mais fraquinho aqui. Eu vou, acho que vou estressar ele pra vocês verem. Vou dar uma estressadinha de leve aqui, ó. Estressar a CPU. Aí eu consigo, consigo ver. Ó, 2, 200. É, aqui, aqui tá mostrando o, vai mostrar o, a pontuação, né? Teria que, teria que ver o valor. Bom, voltamos pra cá. O que eu vou fazer? Eu vou ativar essa, essa, fazer essa, vou ver o clock, né? Como é que eu faço? Primeiro, escolha aqui, ó, Game Mode, tá? Já no Game Mode, então o que eu faço? Primeiro, marca a opção manual, tá? Que aí eu consigo mudar os valores aqui. Aqui tem outras coisas, outras opções aqui e tal, que eu posso estar ativando, mas, eu tenho nem que sei como é que faz, então não vou arriscar. Vou ficar, ah, tem o auto overclock, em barará, 3DT, não. Vou vir aqui em manual. Então, tô com 3.700, eu vou colocar aqui, em todos eles, 4. para não colocar em cada um deles, posso vir aqui, clicar no cantinho, e daí, o que eu mudar no 1, muda em todos, tá? Então, vou colocar aqui 4.000, pronto. Agora, ó, todos estão com 4.000, ó, cliquei aqui, ficou 4.700, todos 4.000, tá? Beleza. Voltagem, essa voltagem aqui, 1,4, tá? É a Quintusha. Vamos conferir lá? Aqui, aqui, algum lugar, fala a voltagem do processador. Tá, é... não, nesse site, não, nesse site, não diz. Eu vou abrir o perfil dele aqui, separado, que aí mostra direitinho, Então, 4, para lá, né? Ó, aqui tem a, a frequência de GPU, que a gente vai aumentar. DDR4, 45, ó, ele vai, fica entre 45 e 74, ó, a máxima de temperatura, porque não sabe, 95. É, realmente não tem aqui a temperatura, mas eu li em algum lugar, acho que no site, da AMD, que falava em 1,4. É, foi lá, na AMD. Pronto, estamos aqui no site da AMD. Vim pra cá, que aí sabe como é que é, né? Estamos aqui. Então, aqui diz, temperatura, o, o gigahertz, ó, vai, o boost vai até aqui. Quero mais detalhes, quero mais detalhes. Frequência, TR4, origem de núcleos, memória, parará, que beleza, né? Aqui não fala também, mas não tem erro, conta Calipal, é 1,4, pode confiar. aqui embaixo, aqui embaixo, a GPU, olha que legal, aqui fala 200, né? Vocês notaram, que aqui diz, ó, se eu for aqui em graphic, marca 200, e 1.400. o que eu vou fazer, é forçar ela, pra ela trabalhar, já com desempenho maior, e vamos colocar aqui, uns 1.600. Tô colocando valores, que eu sei que podem ser maiores, viu? O pessoal tá colocando, em todos os núcleos, 4 de 100, e colocando aqui, 1.700. eu já fiz isso, cagada, tá? Jogar o Crysis, e crashou. Então, não funciona, não rola. Colocar todos em 4.100, então, 4, e 1.600, e aqui, você aumenta a voltagem, pra 1.2. 1.2, redondo assim, tá? Se fosse 1.700, 1.25, dá pra colocar. 1.2. 1.600, tá? Show! É isso que tá mudado, GPU, e também aqui, os núcleos, tá? Do processador. Beleza, isso no Game Mode, aqui, tá? Então, tem o modo Creator, Game Mode, e mais todos os profiles, pra criar. Eu vou alterar, esse profile, e tu pode trocar, entre um e outro, tá? depois que tu salva um, pode trocar entre um e outro. Que aí, tu consegue, ele reinicia a máquina, né? E troca o perfil. Eu vou fazer essa alteração aqui, e vou clicar aqui, aplicar, mas não só aplicar, aplicar e testar. Que o próprio AMD Ryzen, vai testar. E se eu sumir agora, é porque travou tudo. Tá? Vamos fazer. Olha, ele colou todos eles aqui, ó, em quatro, praticamente, ó. Olha que bacana. Colou tudo em quatro. Aqui em cima, esses que estão ficando laranja, ó, é que estão ficando no limite, de alguma coisa. Tá? Mas está dentro do limite ainda. Todos eles, ó. Ele está usando 13% aqui da, disso aqui, enfim. Pronto. O teste é curto, ele foi até o final, e não deu nenhum problema. Tá? Show de bola. Fiquei bem satisfeito com o resultado. Tá? Então, posso clicar em aplicar aqui, e fechar. Aqui, olha que já mudou aqui, que beleza, ó. Já temos aqui, 1600 em Mega Z. Já é um up, né? Porque já vai rodar tudo, já 1600 no tal. Muito interessante. Aqui na primeira opção, CPU, ó, 3986. Está encostadinho no, no quatro também. Está encostadinho aqui. Vamos reabrir aqui o MSI. Porque o MSI é legal. 1600. E memória RAM 2 e, 2800 ficou. Isso aqui sempre é em dobro, né? Olha que interessante. Muito legal mesmo. Só para concluir esse vídeo, eu quero fazer agora um testezinho de Bank aqui. Tudo, para a pessoa que faz aí, o entusiasta de overclocking, overclocking, gosta de um Bankmark. Gosto de fazer o Bank para ver como é que ficou, né? O desempenho. Isso é importante. Então, eu vou clicar aqui em Bank. Vamos clicar aqui em Bank. Deu 2,424. 2,422. E nos... É isso aqui no multi-core, né? E no single-core, 431. E no single-core, É. Então, aqui estão as referências. Aqui, logo abaixo, eu posso pegar algumas CPUs para usar como referência. para ver como é que é que ela está se comportando em relação a outras máquinas, né? Eu vou tentar pegar uma coisa parecida aqui. Não tem muita opção, para falar a verdade aqui, tá? Deve ter mais opções. Mas eu encontro na internet, tá? O pessoal faz os testes aí. Consegue ter uma ideia mais precisa. Eu vou pegar aqui o queridão da galera, ó. Esse aqui é o 1600. O famoso 1600. Notem que o 1600, no single-core, ele perde, ó. Para o nosso processador 3400G. Single-core. E o single-core para games é muito importante também, né? Mas ele ganha ali no multi-core. Multi-threads, claro. Ele tem bastante núcleos, né? Esse cara aí tem bastante núcleos. Vamos pegar um i7 que é mais antiguinho. Ó, esse i7 aqui é o 4700K. Tá? Esse aqui, esse i7 tem placa integrada. Ó, notem. Ele perdeu aqui no multi e ganhou no single. Ele tem 4 GHz, mas ganhou no single. Ó, aqui tem um AMD FX. Ó, tem um i7 mais antigo. Esse aqui perde nos dois, ó. Não tem muita, não tem muita força, né? E os core 2 Duo? Nem se fala, né? Esse aqui, esse aqui que eu estava usando numa época, ó. Eu usei um tempão esse core 2 Duo aqui, ó. Olha a diferença, né? É triste o negócio, né, cara? Então, é isso. Essa é a dica aí. Rápido, fácil e já estou com ele turbinadão aqui. Tá? Tá bem legal. Essa CPU-Z aqui, você acha no site oficial, tá? Eu vou mostrar o site aqui. Esse aqui é o site da CPU-Z. É esse primeiro aqui, ó. A OS Rock Phantom. Bem legal esse modelo. Tem outros, na verdade, né? Se tu for ver aqui, ó. Tem da MSI, tem da Gigabyte, né? Tem esse aqui da OS Rock Formula, OS Rock Tai Chi. Esse Phantom aqui eu achei muito legal. Aqui tem também as clássicas versões, né? Do CPU-Z. Só para concluir, mesmo, eu vou abrir aqui o nosso gerente de duas tarefas para ver como é que está os desempenhos aqui. Então, a GPU aqui, tá? Tá com 4 GHz, já sabe. Temperatura de boa, ó. 43 graus. Memória, tá? E esse cara, ó. 3.97, 98. Ó, tá com 4 GHz na veia. Ó, a velocidade de base, 3.7. É. E sabe, ó. Núcleos 4, threads 8. Habilitei aqui a virtualização para poder rodar lá o emulador, né? É isso aí, galera. Esse é mais um vlogzinho aí para a gente trocar uma ideia. Eu peço para vocês duas coisas. Quem ficou até o final, dê o like no vídeo, tá? E se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. E dê opiniões também e sugestões de vídeo. Pode pedir de acordo com o que for possível, né? Eu vou fazer aí mais vídeos desse tipo com vocês aí, com umas dicas mais tranquilas, mais serenas para explicar, definir algumas coisas aí. O pessoal tem muita dúvida, né? Sobre algumas coisas, eu posso definir com você essas coisas aí, trocar uma ideia. O pessoal tem dúvida, às vezes, sobre qual CPU comprar, qual placa-mãe comprar. eu conheço bastante placa-mãe CPU. Posso dar algumas opiniões também. Pesquiso por vocês também, passo informação aqui. Então, fica bem tranquilo. Beleza? Então, um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri